Galera, acabou de chegar pra mim o Samsung S24 Ultra, essa versão aqui é de 512GB, eu comprei ele naquele site Clube Samsung na verdade, a gente até tem mandado ele no grupo de promoção e tal, e eu deixei uma enquete dentro do grupo de qual celular que deveria aparecer aqui no canal, e esse daqui ganhou S24 Ultra. Só pra gente começar aqui e ficar bem claro pra vocês, eu paguei nesse celular aqui, até tava postado aqui no grupo, paguei 549GB na versão de 512GB Samsung S24 Ultra, era o lugar que tava mais barato e valeu a pena tá aqui pra gente ver. Bora tirar da caixa aqui pra gente descobrir qual é que é desse novo Samsung S24 Ultra, eu já cheguei a ver que a tela dele dá pouquíssimo reflexo em comparação à tela aqui do S23, e a tela do S23 Ultra é curvada, a do Samsung é reta né, ó, veio dentro dessa caixa, essa caixa que não está lacrada, olha que legal, ainda vem aqui dentro, mais um papel que bem esquisito, olha que papel louco, será que é um papel colmeia, sei lá? É o que parece, aqui tá ele ó, Samsung S24 Ultra, e aqui, lacrado, show de bola, e aqui dentro vem o que mais? Vem um papel aqui, falando aqui pra ganhar 5% de desconto, ou 10%, beleza, beleza, então é um cupom, eu acho que eu não vou usar, quem for o primeiro aí consegue usar no meu nome, talvez, não sei, vou deixar aqui pra vocês. Bora abrir então, Samsung S24 Ultra, esse na cor preta, o S23 que eu tenho aqui é na cor verde, esse S23 Ultra aqui já tá show de bola, tô ansioso pra ver se esse também vai tá, então bora fazer aqui um unboxing, tirar aqui os lacres né, são dois lacres, ó, consegui tirar os dois sem nenhum problema, vamos lá, abrindo aqui Samsung S24, deixa eu só tirar esse papel aqui. Aqui tá ele então, Samsung S24 Ultra, deixa eu já ver qual é que é desse celular aqui, deixa eu tirar ele da caixa, ó, ele já veio aqui também com esse papelzinho, eu vou tirar, ó, meio escandaloso ele. Mas já olhando assim de frente, eu sou suspeito pra falar que eu gosto de tela reta né, essa tela reta aqui tá bem legal cara, e vai ser muito mais fácil pra colocar película. O meu S23 aqui, Ultra, ele tá com película, tá até gasta já, mas olha que a beirada ó, ficou umas bolhas e tal, não dá pra ficar 100%, depende de quem aplica né, eu apliquei as beiradinhas ali, ficou umas bolhas. Então agora com essa tela reta, vai ser algo muito bom pra colocar película, mas Samsung já manda uma película de fábrica né, não tem película viu galera, eu acho que a Samsung deveria mandar. Vamos só dar uma olhada o que que vem mais aqui dentro da caixa, ó, continuando aqui, tem o carregador né, o carregador da Samsung eu acho que deve ser igual do S23 Ultra. Ó, exatamente a mesma coisa aqui, carregador de 25 watts da Samsung, aquele bem padrão, nessa parte da caixa aqui não tem mais nada, e dentro da outra parte geralmente, é isso mesmo, aqui dentro, vai ter se eu não me engano, apenas mais cabo, aquela chavinha lá de tirar o chip ó, vem aqui o cabo, tá escrito ali Anatel e tal, porque é um celular nacional né. Tem aqui o extrator de chip, versão aqui de chip físico e tal, traseira dele galera, olhando aqui, ele é um, a cor dele no site falava que é preto, mas olhando aqui no meu ponto de vista, isso aqui é cinza, até comparado com o verde aqui do S23, a diferença aqui da tonalidade é um pouquinho só, os dois são muito bonitos cara, mas eu prefiro ainda o verde. Vamos ligar ele aqui pela primeira vez e já vou contando tudo em detalhes sobre ele. Cara, esse celular basicamente ele tem, ele tem tudo, menos bateria, não, bateria tem também, e aqui embaixo a canetinha, que é algo que eu achei que seria besteira, e como eu tô usando o S23 Ultra, isso daqui é bom pra precisão, você vai editar um vídeo, isso ajuda você a fazer um recorte ali mais preciso, você vai mandar um texto, precisa editar uma coisa, um pedacinho de texto, é muito mais fácil você ir com a canetinha do que você ir com o dedo. Com o dedo, às vezes você não é tão preciso, mas pra escrever mesmo na tela do celular, eu não uso pra isso, porque a minha letra é feia, então é mais fácil eu digitar. Tá ligado aqui então o Samsung S24, deixa eu até desligar a tela pra ver uma coisa, falaram que tá com muito menos reflexo, ó, vou virar contra a luz aqui, ó, essa é a quantidade de reflexo. Ó, e vou aproveitar, vou fazer o seguinte, vou tirar a película aqui do S23, até tô precisando trocar, né, vou tirar, ó, era uma película dessas de gel, ó, funciona digital e tal, eu já quero ver de cara a questão do reflexo. Olha só, tô colocando aqui, dá bem diferença, olha isso, aqui em cima tem um pedestal com a minha câmera, aqui é o S24, ó, você consegue ver bem menos, agora contra a luz, olha a diferença do reflexo das telas, realmente nesse ponto que a Samsung deu uma boa evoluída, é uma tecnologia nova, né. Confesso que fiquei muito surpreso, ó, aqui no S23 Ultra eu consigo me enxergar muito bem, já no S24 Ultra o reflexo é bem menor. Agora aqui olhando em design, ó, ele tem a lateral toda fosca, bem bonito, a versão do S23, ela é brilhante, né, então temos uma diferença. Eu acho que a longo prazo a fosca tende a arranhar bem menos dentro da capinha e tal. Aqui na parte traseira, ele é escancarado a mesma coisa do S23 Ultra, que era bem parecido com o S22 Ultra, mas enfim, tamo nessa, né. Questão aqui dos botões, ó, a lateral em titânio realmente é bem bonitona. Em cima aqui, ó, bem quadradinho, bonitão, fosco. Na parte traseira, local de colocar o chip, USB-C, saída aqui de alto-falante e o local aqui da canetinha. No meu ponto de vista, parece que ele tá um pouco mais sofisticado do que a versão anterior mesmo. Agora eu vou fazer o seguinte, vou terminar de iniciar ele aqui e já volto um pouco com as câmeras, pra gente já poder ver se teve alguma evolução, né. Porque a câmera de zoom do S24 Ultra teve uma mudança considerável com o S23 Ultra. E pra algumas pessoas, o S23 Ultra ainda tá melhor, então a gente vai descobrir isso. Resolvi passar a última semana usando o S24 Ultra pra poder concluir esse vídeo aqui. E nesse meio tempo até chegou capinha, comprei no Mercado Livre, paguei R$8 na capinha, eu acho que foi um bom valor capinha de silicone e ficou bem legal. Vamos falar da tela, tá com película aqui e também no S23 Ultra. Eu tinha falado no decorrer do vídeo que tinha um diferencial que agora tem uma tela antireflexiva no S24 Ultra. Só que você vai precisar também de uma película antireflexiva com a mesma tecnologia da tela. O problema é isso, se você colocar a película, dá só uma olhada, o reflexo do S23 Ultra pro S24 Ultra ficou praticamente a mesma coisa e os dois estão usando a mesma película. Até tava vendo um vídeo do amigo meu do canal TTTec, ele tá usando o S24 dele só sem película e no vídeo dele falava que era 6 meses de uso e não tinha nenhum risco. Porque o S24 tá com uma tela também mais resistente a riscos. Eu particularmente vou deixar por enquanto com película porque eu sou meio azarado com tela, não quero testar totalmente no momento. Mas foi o que ele disse. Galera gravando aqui com o S24 Ultra. E uma coisa legal, tô gravando em 4K 60 frames e aqui eu consigo trocar entre as câmeras. Tô na ultra grande angular, vou aqui pro sensor de uma vez, vou agora pra 3x e agora telephoto de 5x e agora um zoom digital dentro da telephoto de 5x. E um diferencial em relação ao S23 Ultra é que no S23 Ultra, quando eu coloquei aqui 4K 60, ele só gravou na principal, não permitiu ficar trocando entre as câmeras. E essa é a estabilização, ó. Aqui no modo com mais zoom aqui que eu tô tentando gravar aqui com uma mão só. É assim que fica. Agora 3x e agora a principal. A qualidade realmente muito boa, mas mesmo assim semelhante ao S23. Tem alguns incrementos, mas não é nada assim absurdo. Só a versatilidade de poder trocar entre as câmeras aqui. Lembrando, o S23 Ultra troca entre as câmeras, só que gravando a 4K 30, não a 4K 60. Dá só uma olhada, tô com as duas câmeras aqui, S23 Ultra na esquerda e S24 Ultra na direita. Antes de começar a gravação aqui em 4K 60, aparece todas as câmeras aqui pra você trocar, só que quando você começa a gravar, no S24 Ultra aqui você tem a liberdade de trocar entre as câmeras e já aqui no S23 Ultra você fica fixo só naquela câmera que você escolher antes de começar a gravar. Se eu colocar aqui em 3x ou na ultra grande angular, eu consigo gravar em 4K 60, só que eu não consigo alterar entre elas. Já no S23 Ultra em 4K 30 frames, você vai conseguir alterar, mas em 60 frames o S24 vai ganhar. Agora gravando aqui com a câmera frontal, também a 60 frames, 4K. Tô contra o sol, agora a favor do sol, eu tava na academia, ele tá um calor, cara, um calor do caramba, aqui é uma hora da tarde. Testando aqui pra ver como que é a estabilização, parece bem legal. Agora comentando sobre o S24 Ultra, o que que eu acho? No momento ele pode ser uma boa opção, a versão 256 chega a bater 4.999. E é um baita smartphone, processador muito bom, tem alguns pequenos incrementos em relação ao S23, a tela tem menos reflexo e tal, claro que se você não colocar uma película, no geral é um baita smartphone. E agora ainda com a câmera frontal, só que com aquele modo de desfoque do fundo, é assim que eu mais uso geralmente na hora de fazer um estorgo, uma coisa que eu gosto muito de usar esse modo aqui, que acaba imitando uma câmera profissional, que tem esse desfoque legal de fundo. Cara, tô gostando desse smartphone, resta testar mais pra ver. Igual eu tava falando das câmeras, o que eu testei um pouco, em 100 vezes assim, o S23 Ultra, que tá até aqui na minha mão, tava testando algumas coisas, parece que ele ainda consegue ser melhor do que o S24, em questão de 100 vezes. Claro que a foto em 100 vezes não fica boa nenhum dos dois, né? É mais pra você falar que tem do que pra realmente usar. Dá só uma olhada nessa imagem, sem olhar você já não sabe qual que é qual, mas voltando aqui, dá pra perceber que o S24 Ultra tá deixando as imagens um pouco mais claras, e esse daqui é o S23 Ultra. Lembrando que essa foto aqui foi tirada com um zoom de 100 vezes, eu tava bem longe aqui da imagem do Cristo aqui da minha cidade, e essa foi a diferença. Mas você pode ver que em 100 vezes, olha aqui o S23 Ultra, ele consegue fazer um trabalho melhor do que o S24 Ultra. Mas é só nesse caso aqui de usar 70, 80, 100 vezes de zoom. Você pode ver que teve mais detalhe aqui no S23 Ultra. Até a cor mesmo aqui tá mais verde, aqui no S24 Ultra tá sem cor e tal. Alguns detalhes a mais aqui no S23 Ultra. Isso porque teve uma mudança, né? O S24 Ultra tem uma câmera de zoom ótico de 5 vezes, enquanto o S23 Ultra tem zoom ótico de 10 vezes. Só que a câmera de 5 vezes do S24 Ultra tem 50 megapixels, enquanto a de 10 vezes do S23 Ultra tem 10 megapixels. Então fica meio que elas por elas, porque você consegue dar um zoom digital maior, porque tem um sensor com mais megapixels aqui no S24. Mas na realidade, vocês viram na prática, quando é pra usar 100 vezes, o S23 ainda vai conseguir se sair melhor. Mas é só nesse caso. No restante eu preferi o S24. Essas duas fotos aqui foram tiradas em 10 vezes, aí você pode perceber que nesse ponto já não tem perda de qualidade no S24. É só mesmo lá no 100 vezes, que nem eu falei, que vai dar uma diferença. Aqui você vê mais diferença é na coloração da imagem. O S24 que tá na direita agora, ele tende a deixar a imagem um pouco mais clara, a sombra um pouco mais clara. E já aqui no S23 Ultra, ele tenta deixar a sombra aqui, ó, com um pouquinho mais de contraste, uma sombra um pouco mais escura. Você pode ver que nessa parte aqui, ó, tá um pouquinho mais escuro do que aqui no S24. Mas vou dizer que a qualidade nesse caso aqui é bem similar. Já na câmera frontal também são bem semelhantes. A única coisa que tá igual aqui é essa foto ruim pra caramba minha, mas tudo bem, tá valendo. Mas se fosse pra escolher uma, escolheria o S24, que consegue um pouquinho a mais de nitidez do que na câmera aqui do S23 Ultra. Isso durante o dia. Dá só uma olhada, fui atrás da cortina ali, tirei uma foto praticamente no escuro, não parece porque é modo noturno, né? Mas temos aqui uma diferença. Olha só, tem um pouquinho a mais de nitidez aqui no S24, e no S23 ficou um negócio um pouquinho mais borrado. Então, teve assim uma pequena melhora no S24 Ultra, nesse exemplo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Agora eu tô de novo com a frontal aqui no modo retrato em vídeo, né? Usando 4K 30 frames, que é o máximo que ele consegue nesse modo, igual ao S23 Ultra. Uma coisa que eu gostei do S24, até dando uma olhada aqui nas fotos, comparando com o S23, é que a coloração da imagem puxa um pouquinho mais pra cor magenta do que pro verde. É uma pequena diferença, mas pelo meu uso que faz, o S24, vou falar de uma forma bem básica aqui. Ele tá mais parecido com o iPhone, a câmera dele. A coloração da imagem tá um pouquinho mais parecida com o iPhone, em questão de não tá tão verde a imagem, já que é algo bem normal de a gente encontrar no Samsung. O S23 Ultra te deixa um pouquinho mais verde, então deu essa pequena diferença pra mim. Cara, mas no geral, vamos ser sinceros com vocês, dá pra pegar um S23 Ultra e ser feliz? Com toda certeza, se sair uma promoção boa pro S23 Ultra, vai nele que você vai ficar satisfeito. Tanto é que eu tenho usado muito o S23 Ultra no dia a dia, tô usando o S24 agora, o S24 Ultra, e a diferença é bem pequena, cara, é bem pequena mesmo. O que que acontece? O grande X da questão, vou até aqui pro local agora, menos iluminado, pra vocês poderem ver também como que fica. Tem uma luz azul aqui no meu rosto agora. A grande questão é a seguinte, faz um certo tempo que foi lançado o S23 Ultra, e vai chegar um ponto que o estoque dele vai tá tão baixo, que já não vai ser possível encontrar ele com boas ofertas. Aí que é a questão. Aconteceu isso com o S22 Ultra um tempo atrás, e acontecendo isso com o S23 Ultra, daqui pra frente, as ofertas vão aparecer mais pro S24 Ultra, que vai se tornar uma opção melhor. Lembrando, o S25 Ultra deve chegar em janeiro. Então, se preparem que o S24 Ultra deve se manter em boas promoções, pensando daqui pra frente, vai ser melhor pegar ele do que o S23 em relação a promoções. Então, fica aqui esse relato. Mas eu gostei do aparelho. No geral aqui, agora é tipo um vlog conversando com vocês, eu achei também que ele tá um pouquinho mais leve. Parece loucura na minha cabeça, mas a distribuição de peso dele, quando você tá segurando, parece que tá um pouco melhor. Mas pode ser loucura. Mas é isso aí. Mas é que negócio, a imagem aqui olhando na tela, tá menos verde do que no S23, mas ainda não tá igual o iPhone, que te deixa bem mais amarelo. Mas aí é questão de gosto. Tu até comenta pra mim que estilo de foto e vídeo você gosta mais. Mas agora, voltando a falar aqui do S24 Ultra, vamos focar um pouquinho nele. Ele tem coisas que eu gosto pra caramba, que nem a canetinha aqui, permite fazer coisas com mais precisão, na hora que eu tô digitando um texto, é tudo mais fácil. Na parte de inteligência artificial, ele tá completamente atualizado. Dá só uma olhada nessa função. Tô aqui dentro do aplicativo Notas, vou vir aqui no símbolo da inteligência artificial e venho aqui em esboço para imagem. Eu vou pegar e vou desenhar aqui, deixa eu pensar, uma pessoa, não sei se isso é possível. Vamos ver se ele vai conseguir transformar isso em alguma coisa. Coloquei em aquarela. Isso aqui é só um exemplo de inteligência artificial que tem aqui. Tem várias outras. Vou até deixar um vídeo linkado aqui em que eu mostrei várias da Samsung. Criou aqui um desenho, nada a ver em cima daquilo que eu tava fazendo. Vamos ver agora. Vou colocar aqui desenho animado 3D. Eu tentei desenhar uma bicicleta. Isso aqui é só um teste pra ver o poder aqui da inteligência artificial. Sai uma bicicleta aqui bem parecida com o que eu desenhei. Ruim, igual. Ó, tem algumas coisas legais, ó. Interessante, interessante. É bem em cima mesmo daquilo que eu tinha acabado de desenhar. Ele também vai conseguir traduzir conversas em tempo real, reescrever textos, gerar texto. Você pode facilmente vir aqui na inteligência artificial, vir em compositor e gerar um texto. Por exemplo, pedi aqui pra vocês deixar o like, ó. Vou pedir pra gerar pra mídia social de uma forma casual. Vamos ver como que ele vai pedir pra vocês. Se ficar legal, vocês dão like, ó. Galera, bora dar moral no meu último vídeo. Tô super ansioso pra saber o que vocês acharam. Se inscrevam também pra não perderem nenhuma novidade. Prometo muita coisa legal por aí. Vai falar que não é a mão na roda, né? A inteligência artificial aqui é muito boa. Ah, Rodrigo, mas isso só tem no S24? Não. Tem também no S23. Então, aí tá elas por elas, né? Vai a questão do que eu tava falando da promoção, daquelas questões. A galetinha, galera, também tem alguns atalhos nela, né? Se você não conhece, se você apertar e segurar, se eu não me engano, abre a câmera, é isso. Se eu apertar duas vezes, ele muda o modo de vídeo? Não, ele muda aqui a câmera, né? Apertei duas vezes, foi pra selfie. Se eu apertar uma vez, começa a gravar. Agora, se eu fizer assim, arrastar pra cima, arrastar pro lado. Arrastei pro lado, mudou os modos, ó. Ah, é muito top, né? Olha isso. Mudando pro lado, ó. Modo retrato, modo pra cá, modo foto, pra cima, vai pra selfie. E agora, facilmente, eu tiro uma foto apertando aqui e a foto já tá aqui, galera. Então, você tá naquela foto de Natal aí, todo mundo junto, não tem essa de deixar temporizador no celular, não. Você leva a canetinha com você, fala, galera, X! Apertou a canetinha, tirou a foto. Uma outra novidade legal aqui do S24 é a gravação dupla. Aqui no S23, era chamada de visão do diretor. Você tinha que usar aqui a câmera frontal e escolher uma das câmeras traseiras. E já aqui no S24 Ultra, além de conseguir fazer em 4K, o S23 nessa função aqui, só conseguia fazer em Full HD. Você pode escolher aqui algumas coisas bem interessantes. Você pode salvar um vídeo de acordo com o que tá sendo visualizado aqui. Você pode clicar aqui pra escolher quais das câmeras você vai utilizar. Posso colocar, por exemplo, pra filmar ao mesmo tempo com a Ultra Grandiogular e a principal. Ultra Grandiogular e Telefoto. Então, você consegue mais de um take ao mesmo tempo. Bem legal. E agora, se você apertar aqui em cima, você consegue salvar dois arquivos. Então, não vai ficar aparecendo essa miniatura aqui. Vai salvar dois arquivos. Como se você estivesse gravando com dois aparelhos. Um na Ultra Grandiogular e um na Telefoto. Um na principal e um na selfie. Sai dois arquivos pra você depois editar da forma com que você quiser. E tudo isso em 4K. Cara, isso é sensacional. Mas agora, vamos pra aquele papo sincero aqui. Usei os dois, né? No dia a dia. Cara, de diferença, assim, de performance, você praticamente não vai sentir. Essa é a realidade. O S23 Ultra já é sensacional. Essa versão minha aqui tem 12 GB de memória RAM. Se eu não me engano, tem 256 GB. Também de armazenamento. Dá tranquilo pra mim. O S24 Ultra tem 12 GB de memória RAM. Essa versão minha tem 512 GB. A diferença é que aqui tem o Snapdragon 8G em 3, né? Geração 3. E aqui no S23 é a geração 2. Dá uma diferença no dia a dia? Você sente que esse daqui é mais rápido? Não, cara. Pra atividade no dia a dia é basicamente a mesma coisa. Talvez daqui a alguns anos, quando os aplicativos ficarem mais pesados, né? Aí você vai sentir que vai dar uma diferença entre os dois. Mas pra agora, pra jogar também é praticamente a mesma coisa. Certamente você vai ter alguns FPS a mais aqui no S24 Ultra. Talvez se você joga competitivamente, pode fazer sentido você pegar o S24 Ultra nesse sentido aí. Mas no geral, pro usuário comum, deu pouquíssima diferença. Agora, um ponto importantíssimo que é o Instagram. Foi dito também que o S24 tá melhor no Instagram do que o S23. Vamos lá. Minhas considerações. O pouco que eu pude testar, aquele negócio da coloração que eu tava falando nas fotos, também aconteceu dentro do Instagram. achei que a coloração de imagem do S24 Ultra é melhor do que a coloração de imagem do S23 Ultra. Isso é gosto pessoal meu, não é todo mundo que vai ter o mesmo gosto. Você pode até ver nos vídeos que você tava passando aí do lado de Store que eu fiz com os dois, a diferença de fluidez é praticamente igual. Não vi tanta diferença assim. Não é tão fluido quanto um iPhone. O Android, o que você tem que fazer? Na hora de gravar, você grava na câmera nativa e depois sobe pro Instagram. Aí a qualidade vai ficar até melhor do que o iPhone quando o iPhone grava dentro do Instagram assim nativamente. Eu particularmente gosto muito de usar aquele modo retrato em vídeo, que no iPhone chama modo cinema, no caso do S24 Ultra. Uso aquele desfoque aqui no retrato em vídeo, faço meu Store, depois mando pro Instagram e é uma chuva de comentários, né galera? Qual celular você tá usando? A qualidade tá muito boa. Por quê? Você consegue uma qualidade muito boa porque você tá postando da galeria pra dentro do Instagram e realmente faz toda a diferença isso. E o último ponto, não menos importante, bateria. São 5 mil miliamperes de bateria e comparado com o S23 Ultra, pelo menos agora, nas últimas atualizações, foi praticamente a mesma coisa. Já vi relatos de pessoas que já usaram o S24 Ultra desde o começo do lançamento, falou que no começo não tava durando tanto a bateria não. Mas pra mim, aqui no momento, agora, eu achei muito bom. Durou um dia tranquilamente, eu uso dois chips nesse celular, que é o meu de empresa e o meu pessoal, tá os dois aqui nele. E lá na minha casa, a rede de celular não pega cheio, então até gasta um pouco a mais de bateria. Então, toda noite, eu coloco ele pra carregar. Então, de umas 8 da manhã até umas 9, meia, 10 horas da noite, eu ponho pra carregar, ainda tá com seus 15% e dessa forma, eu tô bem satisfeito com ele, da mesma forma que eu tava satisfeito com o S23 Ultra. Não teve nenhum salto em relação à bateria e também nenhuma queda em relação ao meu uso. E agora, coisa importante, tá afim de pegar um S24 Ultra? Pega pelo menos numa boa promoção. Tem link na descrição desse vídeo, se você comprar por lá, você acaba ajudando muito o nosso trabalho daqui e lá também vai ser o melhor preço que tá na internet no momento. E outra opção é você entrar no nosso grupo de promoção que a gente vai estar sempre atualizando lá. Então, pra esse momento, o melhor preço é esse que tá na descrição. Se eu não me engano, o S24 menor tá R$ 2,999, também um baita preço. Galera, espero que tenha gostado desse vídeo, tentei fazer da forma mais leve possível, vou testar mais, comenta pra mim o que você quer saber sobre o S24 ou talvez você quer que eu compare ele com qual modelo, talvez com algum iPhone, comenta aí que eu vou trazer pra vocês. Até a próxima, se chegou até aqui, manda aquele like aí que vocês são parceiros. Até a próxima, valeu!